Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini, do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, que foi publicada pela editora Bertrand Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 2010. Mas, lembrando que essa obra aqui especificamente é a 41ª edição, Isabel Allende nasceu no Chile, no dia 2 de agosto de 1942. Filha de diplomata de carreira, se transformou numa das grandes escritoras da América Latina nos anos 80, quando escreveu a sua principal obra, A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos retrata o cotidiano da família Trueba, como personagem principal. Conta com Esteban Trueba, latifundiário e posteriormente senador da república. A sua mulher Clara, que com a capacidade para perceber o mundo espiritual, se transformou na clara e vidente da obra, e sua neta Alba, que se tornou a sua adversária política. Mas nem só de ficção vive a obra de Allende. Ela coloca os pés na realidade quando retrata a realidade social da obra permeada pelas verdades do que realmente acontecia no Chile do general Augusto Pinochet. A Casa dos Espíritos de Allende ficou imortalizada quando foi para as telas do cinema no ano de 1994, com personagens importantes da indústria do cinema. Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Antônio Bandeiras e Nona Weider. Eles protagonizaram um belíssimo espetáculo e organizaram um clássico do cinema. Quem quiser assistir o filme, o canal TCM o reproduz de forma constante. Confrontar o filme com o livro é fundamental para entender as diferenças entre a escrita e aquilo que realmente vai para o cinema. Mas, de qualquer forma, a leitura do livro é primordial para o entendimento do drama e do drama que vive a família Trueba em seus mínimos detalhes. Com a transformação do livro em filme hollywoodiano, a obra de Allende ficou imortalizada e entrava para o rol de best-sellers da literatura latino-americana. Pessoal, foi mais uma contribuição do Canelo de Resenhas. Fiquem em paz e até a próxima.